Salve família, tamo junto, tamo misturado. Simparique, Nexgard, Bravecto, não funcionam mais. Muita gente me perguntando sobre isso. Estão escrevendo assim, professor, eu estava usando Simparique no meu filhote, no meu cachorro, Bravecto, Nexgard e mesmo assim ele pegou a doença do carrapato. Eu pago o olho da cara e de repente o cachorro está com a doença do carrapato. Isso é possível família? O que que pode estar acontecendo com esses produtos? Nesse vídeo eu vou te falar se é possível o cachorro pegar a doença do carrapato usando Nexgard, Bravecto ou Simparique e vou te falar outras coisas muito importantes sobre essa doença que vão te ajudar na prática com teu cão. Inclusive a prevenir a doença do carrapato. Já aconteceu contigo? Tu estava usando Simparique, Nexgard ou Bravecto e o teu cachorro pegou a doença do carrapato? Comenta aqui. Vou te falar verdades nesse vídeo e tu vai te surpreender. Imagina, é tão caro e não adianta? Daí seria o fim da picada. Pronto, falei. Já compartilha esse vídeo porque ele vai ajudar muita gente a ter um esclarecimento. Deixa aquele like pra me trazer sempre a verdade pra você. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, mas muito vídeo top chegando. Agora eu vou te dar uma super mega dica. Qual é o melhor? Simparique, Nexgard ou Bravecto? Olha esse vídeo que eu te explico ponto por ponto. E esse vídeo também vai te ajudar a escolher o melhor deles. Pode ter certeza. Aproveita e me conta. Qual que tu acha melhor? O Bravecto, Nexgard ou Simparique? Qual que tu tá dando hoje pro teu cão? Comenta aqui. Então família, quem compra esses produtos fica com aquela sensação que está dando o melhor pro seu cão. E por quê? Porque eles são simplesmente muito caro. Quem compra pensa. O meu cachorro está protegido de tudo que é ruim que venha. De pulga e carrapato. Mas será que isso é verdade? As pessoas pensam que o cão está 100% protegido. E principalmente sobre uma das principais doenças e mais fatais que afeta os nossos cães. Que é a doença do carrapato. Ela inclusive é uma doença lenta, silenciosa e que pode levar o cachorro a óbito. E a transmissão dessa doença ocorre quando um carrapato infectado, ou seja, não é qualquer carrapato. Ele tem que estar infectado. Pica o teu cachorro. Daí pode transmitir pro teu cão a doença do carrapato. E agora vem o mais importante de tudo que eu quero que tu não me esqueça. Mesmo tu usando Simparic, Nexgard ou Bravecto, o teu cão pode sim pegar a doença do carrapato. É isso mesmo que tu ouviu. Tu vai pagar o olho da cara e mesmo assim ele pode ter essa doença. Pronto, falei. E por quê, professor? Lembra que eu acabei de te falar que a doença do carrapato é transmitida quando um carrapato infectado pica a pele do cachorro. Aí ocorre a transmissão ou pode ocorrer. E como que esse remédio funciona? Como que funciona quando tu dá o Simparic, quando tu dá o Nexgard ou quando tu dá o Bravecto? O cachorro ingere o comprimido e o carrapato tem que picar o cachorro para ele morrer. Para o veneno ter efeito. E nesse momento que ele pica o cachorro, pode haver sim a transmissão da doença. Não sou eu que estou dizendo. É a própria bula desses medicamentos. Eu vou te mostrar aqui a bula do Nexgard. Olha o que ele diz. Mas tu pode pesquisar a bula do Simparic e do Bravecto e pode até ligar para essas empresas. Que eles vão te dizer que o cachorro não vai estar 100% seguro. Mas também existe um outro detalhe. Às vezes a gente pensa que quando vem a doença do carrapato, quando tu descobre e o cachorro está com Simparic no Nexgard ou Bravecto em dia, você fica surpreso. Mas o grande detalhe é que às vezes o cachorro foi picado pelo carrapato, infectado, há um tempo atrás e tu só descobriu a doença agora. Porque ela é uma doença lenta que às vezes você não percebe num primeiro momento. O carrapato pica um tempo atrás e você só descobre depois. Então em algum momento que ele ficou também sem o anticarrapato, pode ter gerado a doença do carrapato. Compreendeu? E agora um grande detalhe para você. O carrapato pode estar infectado tanto com a babesiose quanto a erliquiose. Então ele pode transmitir essas duas coisas para o teu cachorro. E essa doença costuma ter geralmente duas fases. A fase aguda e a fase crônica. A fase aguda o cachorro fica apático, perde peso, tem febre, hematomas e até sangue na urina, nas fezes e no nariz. Na fase crônica você vai ter febre, anorexia, artrite, convulsão. Então a dica para você é, tu viu um carrapato no teu cachorro? O ideal é levar no veterinário. Porque ele já pode estar com a doença do carrapato. Lá o veterinário vai examinar ele clinicamente, vai fazer hemograma, vai fazer outros exames específicos. E vai já tratar esse cachorro. Agora uma outra dica para você. As coleiras anti-carrapato também são excelentes para prevenir carrapato e a doença do carrapato. Tu quer que eu faça um vídeo só com as melhores coleiras e aquelas que realmente funcionam? Então comenta aqui porque eu vou fazer. Já que a gente está falando em doença do carrapato, simparique, bravec, nexgarde, vou te dar uma super dica agora. Olha o que está acontecendo com o simparique. Se tu usa o simparique para prevenir carrapatos e pulgas no teu cão, olha esse vídeo. O cuidado que você tem que ter ao comprar esses produtos. Ou melhor, ao comprar o simparique. Cuide para te não comprar gato por lebre. Olha esse vídeo porque ele vai ser muito importante. Para finalizar, eu já tive um cão com a doença do carrapato. Até hoje eu não sei como ele pegou essa doença. Mas certamente foi naquele momento que a gente nem percebe que o cachorro que saiu, que foi em algum lugar, que foi numa praça, que foi num mato. E o carrapato picou ele. Eu fui descobrir só depois. Começou a perder o apetite. Isso foi aos poucos. E de repente, num dia, ele estava mal. Eu levei no veterinário. E graças a Deus, deu tudo certo. Mas olha esse vídeo aqui, porque ele também vai te ajudar muito. Eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou. Então bora compartilhar. Deixa aquele like para a gente sempre trazer novos vídeos para te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito. Mas muito vídeo top chegando. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. E eu vou ficando aqui com o quê?